agora vamos registrar a descida vamos registrar a descida agora toda a pedra, todo o trajeto que nós percorremos ao longo, tanto aí por lá, como por aqui alguém escolhe o caminho olha só grandes descidas todo mundo preparado cordas para se amarrar fazer o rapel aqui se você vem sozinho você se perde, porque você não sabe se eu caminho por aqui ou por ali, então você tem que contratar um guia para poder vir até a pedra esses caras aqui são turistas vieram de fora, contrataram a gente aqui para poder fazer o guia aqui o guia aqui é barato, a gente cobra quinhentos reais quinhentos reais e um saco de banana pronto aí, a descida da descida aqui olha as maravilhas coisa bonita então é isso, estamos filmando aqui toda a descida para ver para vocês terem a descida aí gente noção aí da descida olha só olha coisa diferente foi isso aí a galera descendo ali todo mundo descendo ali a serra quem não conhece a pedra de Itapicu fica aqui cima da serra de Itapipoca ali é o açude do Kuandu açude do Kuandu ali certo, então é isso aí a galera lá descendo descendo aqui a gente está mostrando lá isso que trouxe nós os nossos guias é os guias turistas isso aí que coisa magnífico muito bacana e agora nós vamos der muito alto a terra nosso guia aqui está falando dá mais de mil metros e agora é o perigo agora tem que amarrar muito bom, gostei pretendo vir mais de outra vez aqui vai trazer a mulher a menina nova a gente ficou preocupado ficou preocupado que a mulher ficou em casa já tivemos que o cão que o cão está acerando por lá pois é, mas não serve nada que eu vá subir a gente vê como é, cara é, vocês descem como é que vocês descem, né nós estamos longe eu não sabia mesmo se perdem os perdem os perdem o cara vindo ele se perde o que eu tenho mais medo é o que eu te falei é a descida é uma descida bem ingrid muito perigosa você tem que ir aqui o seu pau você pode vir só se realmente vem com guia porque se você vier aqui e não conhecer é perigoso, viu tem que ter todo o cuidado todo o preparo para poder você descer aqui vamos descendo aqui vou dar pausa porque agora é minha vez descer, né descer também nosso guia você, mas não estava aqui uhu e aí, olha quer mais, tem mais cruel é, quer mais cruel ah uhu uh 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 tem alguém remedando, viu vem como você sabe que tem um cearense uh uh ó o cara responde lá na serra, viu ó tá lá em cima ainda ali, ó vamos terminar de descer vamos terminar de descer eba, acabou ó ó ó ó ó ó ó aqui é mais perto só que acontece é alto é alto ali tira a chinela tira a chinela tira a chinela, tira a chuada, desce descalça desce descalça desce descalça desce já vou não consegui né agora tem que descer desce desce na bunda na perna não tem pé não quer que eu tenha doido meu pé doido 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 vamos descendo agora estamos quase chegando no topo mais sem corte o vídeo aqui é sem corte quem quiser conhecer a pedra como subir, como descer está aí a caminhada sem corte vamos ver se o celular aguenta até o final né se carrega aí que é todo o trajeto que você faz que você faz aqui na pedra né aqui é uma das passagens passa incrível que pareça aqui nesse lugar não tem flor nenhum cara todo trajeto sem cortes toda filmagem nada de corte na escada é agora né vamos descer vamos descer tá quase oito minutos já de descida oito minutos de descida estamos chegando quase em baixo mas ainda tem alguns pontos ainda críticos o ponto dos pontos mais críticos é na subida aqui mas onde a gente vai chegar agora lá para a galera aí ó aqui galera ó pensa aí nosso guiazão aí ó é é é chegando no ponto mais crítico agora aqui da pedra é no pé da pedra onde a gente sobe é onde muitos que vem não consegue e não consegue subir é tudo que consegue devido ao nervosismo né força vontade aqui é o ponto que é o ponto mais crítico é o ponto mais crítico é o ponto mais crítico da descida aqui é um aviso Deixa eu avisar aqui É a manhã de um lado Que de maior é essa? Vamos ver aqui, né? Tem que descer aqui Vamos ver, vamos ver Não, desci, nunca desci Não subi Mas tem que descer Não 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 tem que descer Devagarzinho, nós chegamos aí Esse é o ponto mais crítico É isso aí O ponto mais crítico da subida é aqui O primeiro obstáculo aqui É isso Onde é que ele bota a foice? É um perigo aí Pega isso lá em cima Pega essa foice lá pra baixo É, se eu acho que ela tá descendo Lá embaixo do Marguarinho Agora eu vou lá O fero aqui tá subindo E eu mando a descida todinha aqui Pra poder Registrar aqui Todo mundo focado aqui na descida agora Ai, olha aí Como é que desce Olha o abismo, gente As feras já estão praticamente lá embaixo Falta pouco pra quem chega lá no topo Lá embaixo Olha a altitude que nós vimos A pedra Onze minutos é de descida Pronto, desceram Agora vamos da sua vez Nós estamos muito alto ainda Mas ainda não estamos baixo Nós ainda estamos na história Estamos muito alto ainda A distância toda Já se der, já se der Para mostrar para o campeão Esse aqui é para o rei Campeão É, galera É, galera Tá para todo meu rei, campeão Aqui? Ei, você fala que praia não tem Não tem coragem Mas tá vendo aí, velho É para todo não, viu? Mas você não dava não Você ficava, velho Mas é rio Tá com nada não, campeão Agora vamos enfrentar Vamos enfrentar a descida Vamos enfrentar a descida agora, né? Vamos lá Eita, eita, eita Vamos logo Eita, a fenda Vamos logo, velho Vai lá Olha a fenda aí O tamanho da fenda Nossa, aqui é coisa demais Tava montado a galera, velho Eita Como é que eu desço aqui, campeão? Tira a chenela A chenela do pé ali Olha, moço No pé da gente, mas é aqui Cortei o pé da gente E agora? Agora dá certo Aí, olha Aqui o dele é ele Só dá certo Arrastou a bunda na pele As pernas é grande, ó Cuidado, tem que aparar Aí, viu, senhor As pernas é do bem, hein? Não, mano Não tem que ir E o céu, os pés, ah O pé da gente, ah O pé da gente, ah O pé da gente, ah Nada Vamos pagar a bunda Não tá ali não, meu senhor Não, não Olha a escada Olha a escada Olha a escada Olha a escada Perto Perto Não, não se viu a escada não Não, mano Mas o mais vem aqui mesmo Obrigado, meu senhor E aí, Arito Sobe aí, Arito Sobe mais o daí O filmador aqui tá Tá com medo Pegar o celular aí, Arito Tá aberto Caraca E aí, legal Vocês ficam preparados aí Vai que eu desço aqui Caia Pensa aí, gente Pensa aí, gente Debaixo Toda a tensão Vai descer agora O último Descer aqui Da turma Só falta ele descer Pra nós descer Ele... 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 Olha aí Olha aí O... Vai ter que esperar Até para o outro Para o outro Tá vendo Até o outro É isso aí, mano O cara tá desmontando ali A escada Para mim não descer, mano Que pode, cara O cara desmontou a escada aí, ó É isso aí, gente Para mim não descer Muito alto então pronto é isso gente, são 14 minutos de descida aqui já é o final 14 minutos aqui já é o finalzinho 14 minutos de descida a gente está reforçando aqui vamos meia hora para uma hora nós estamos em casa tira dois não mãe, ela vai tirar o outro pau estamos aqui reforçando a escada aqui que é na subida poder ficar legal é isso aí gente, aquele abraço, tudo de bom aqui é o final da pedra aqui ali já é o mato um abraço para todo mundo, quem assistiu assistiu quem não assistiu é só clicar no play e assistir deixa o like para ficar inscrito no canal e vamos para frente valeu olha o martelo olha o martelo caindo aqui é onde tudo começa começa aqui a subida da pedra tchau